Era na terça-feira que era batuque, mas acho que ia ficar mais melhor na segunda, não sei. A segunda-feira não tem que o corpo pisar. Também se sacude. Também se sacude. Embora não tenha sabido algo, mas não tem aprendido. Bom, só não tinha uma representante de grupo vencida conosco ali na mesa para não falar um bocadinho. Eu falo ali, conche um bocadinho sobre essa, conche um bocadinho sobre essa história. Exatamente, Paulino Lopes Moreira, bem perto de mim. Ah, Paulino, você esperava vir falar aquele bocadinho, não é? Claro, eu não. Chinta conosco ali. Podemos usar o microfone. Bom dia, Paulino. Bom dia. Bom dia. Corpo rígido e valente? Tudo. E falando ali, moquinhos mães de palana, que hora que nós levantamos os meus estalhos? Acho que eu tu queria levantar, né, três horas. Ah, vem a Maria. Pra montar, fazer cuscuz, pra bote de lente. Não, oi, Jailson, só na energia... Boa informação, oi, 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 oi. Fazer cuscuz, bateleto, cozer massa, cozer massa, que vão. Oi, você traz encomenda de terra, porra. Boa. Não, Jailson, é fanhoso que ele encomenda, eu e a turra larenta ficar hoje contente. Bom, o pensamento tinha, senhor, ah, ele, quando você me batalha, eu vou mostrar o meu salvatore. Eu vou mostrar o meu salvatore. Eu gosto. O grupo de carência tem como encomenda. Bom, o que as gentes que vem de aqui, que atrás encomenda, Pani, mas Jailson, é um problema de nós. A gente vem de aqui, que atrás encomenda, Pani, mas Jailson, é um problema de nós. A mim tem uma coisa. Ó, que te agradamos. Mas, 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 não foca agora na boboaça. Não bem agradou também com nós mestres, pequenos moços, já agora no Tadol. Bem, boas-vindas ao programa e também as mães, é simpático. Que todas as mães vindo de mim. Pô, mãe. As mães ali, moça, tô aí ali, mãe. Se calhar, banhos paga, luz pra mar, de coisas fóricas fica bonito, ó. Quer se me apaguei em disco hoje, eu consigo também não fazer isso de lição. Sim, mas, tem umas coisas ali, complicado. Mas, tá direito, então, já que te abodei uma coisa que te agradou, Pauline, não pode dizer que eu queria pra comer, você não tem nem lixar, não tem nem café, não tem nem também, são os naturais. A minha coisa é terra, terra, minha mãe. Eu sato eu sato lá pra ponta, lá, com esse chapéu, ribadelo, te percebiu, bonitinho lá. Bem bonitinho, sabe, só pra não lembrar quem será na casa, mas nós mestres, pequeno almoço é oferecido pra Natura Coffee Shopping. Natura Coffee Shopping tá feito serviço, mas aquele que eu sato é na nossa mesa ali, diversificado, tá mistura, aquele que é de nós, mas também aquele que não tá importa também de outras, de outras culturas também, Cacimé. Puta faz aquele retorno, aquele que não tá falando praça, que será que é rotunda, é que é rotunda, é? É quase. É chamado placa central, é que funciona como praça, eu tenho que fazer, é regra, é assim, é rotunda, eu tenho que contornar sempre assim. Bom, puta passa praça, se eu também pra aquela estrada principal de Palmeiras, Natura até ficou logo à esquerda. Passa lá, eu tenho uma boa refeição, desde pequeno almoço, também está serviço de almoço, laje, jantar, pra aquele que o mestre, esta consiga responder, e se você tá por aí, eu vou, por exemplo, te encomenda. Exatamente. Agora, pra já, Paulino, e a boca chupa, não te deixou pra mais um bocadinho, então, pesca o gel, tá? Evidentemente. Mal creio pra não servir um som, não tem som, o café, o leite, tá? Ah, não, você é bem-vindo. Ah, não, você é bem-vindo. Não tem nem café. Bom, pra já, eu tô contando ali, manente, o grupo de nós, o grupo ali, tem um novo tempo, né? Novo sonho. Novo sonho, sim, lhe sim, essa arma dá um erro, lhe sim. Novo sonho, esse grupo já tem quanto tempo de existência? Esse grupo ali, já tem praticamente 19 anos de existência. Meu Deus, já é a maior dinâmica, né? Maior, sim. Bom, e o grupo, tive pra bons momentos, né? No início, na 2005, o grupo tinha, eu começo com temperatura muito alta, bebava bem longe. Pronto, o grupo começava com alimento de 31 a 32 alimento. Ah, foi um grupo grande. Então, o grupo deu algum espaço e subiu algum degrau, mas acaba que o degrau torna bem, tá bem pra trás, outra vez. Aham, pô, amor, e você que contisse? Pessoas que batem a viagem, as meninas batem a ceia, como é? Não, por acaso, infelizmente, o grupo que tem ninguém que costuma a viagem, aquilo de a nós e tudo dentro da terra. Bom, e o que leva o grupo a cair e desmotivação, de próprios alimentos que batem a desmotiva. Bate a desmotiva, então o grupo acaba, pá, 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 pá. Bem surge uma nova ideia, me torna mais antes do grupo, um novo sonho. É. Novo sonho, o grupo que vai fazer a 5 de julho, eles vai aqui no telho da música, eles vai antigo, caos de cinema, lá na bairro. Mas que ele é naquela outra geração, naquela geração linda, o primeiro palco que não se te pisa é de cheio da manhã. Então, eu agradeço bastante. Qual que nos reúne de volta, sim? Nos reúne de volta, mais ou menos, tá ali com aproximadamente 3 meses. Não, António, eu sou com volta recente. Exatamente. A outra impressão, na letra que eu sou, nós dando licença, batucarera, assim, aquele que eu quero, dá impressão, o que eu amo aquela música ali, não sei se, pra mim, eu não sei se, pra mim, eu olhava até na nossa uniforme, dá para ser minha criança que eu olhava naquele festival de batuque na sua mar. Exatamente. Na sala? Isso. O joio? António, eu soube palco também. Não, eu não soube palco assim, mas palco grandioso, aquele, show da manhã. Show da manhã. Não dá ficar aí grande. Vamos lá, nós queremos que não tenham oportunidade, nós queremos que um grupo, nós, é que, por acaso, eu soube, não é nome, nós todos, é que é nosso. Novo sonho. Não dá dieta hoje, não dá sonho amanhã, não dá fazer grandes a tua sonho em qualquer lugar. Isso quebrou. Então, em cima, não sonha-me um dia, me promete-me um dia, manda fazer esforço para eu subir palco de televisão de Cava Verde. Isso é o da manhã. Hoje é lá, não li. E hoje em Osweiro. Boa. Man, tem fé, manda para eu subir palco de Gamboa. Quer dizer que esse palco...